Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas dos nossos inscritos ou perguntas que enviam por e-mail, ok? E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva aí no nosso canal, independente da rede social que você estiver vendo este vídeo. Então, vamos lá. Antônio Pires, em um dos vídeos da série Sinais, ele faz o seguinte comentário. Levanta a lebre, mas não mata. Mostrou o problema, mas não a solução. Passe ou ensine técnicas, meu amigo, ok? Porque nessa série de sinais a gente mostra alguns sinais que podem evidenciar algum problema, tá? Então, Antônio, o que acontece é o seguinte. Quem é o médico mais responsável? Aquele que aparece num programa de televisão ou faz um vídeo e começa a falar se você está sentindo dor de estômago, queimação, quando você se alimenta, você sente desconforto e tudo mais, isso pode ser gastrite, ok? Procure um médico ou aquele médico que diz, enumera todos esses sintomas e diz, nesse caso, toma o remédio tão, né? Veja, não tem como se falar de soluções com base em sinais, né? Depois que se detecta que aqueles sinais correspondem a algum problema que a pessoa pode ter, observe, cinco sinais que indicam, por exemplo, tal problema. Não estou dizendo que tem esse problema, mas pode ser, ok? Não tem como pular uma outra etapa que é a avaliação do caso. Não tem como ficar passando receita pronta. Na verdade, quem fica passando solução fácil para problema difícil e receita de bolo para as coisas é que não está realmente prestando um bom serviço dentro dessa área que é a radiestesia, ok, Antônio? Vamos ver aqui o próximo. Márcia Menezes, professor, com todo respeito. Gesticula demais, acaba tirando o foco de algumas pessoas. Que maldade, Márcia. Que maldade falar uma coisa dessa, Márcia. Não, tudo bem, você está certa. Estou tentando me policiar acerca desta constatação, tá bom, Márcia? Vou tentar gesticular menos. Não sei se consigo. A Cris, ela diz o seguinte, na questão de perguntas e respostas em radiestesia. Boa noite, professor. Perguntas são mentais ou verbais? Tanto faz. De uma forma ou de outra, elas podem ser feitas. Normalmente, quem está começando se sente mais à vontade em fazer uma pergunta verbal. Com o tempo, vai se adquirindo segurança para fazer pergunta simplesmente mental mesmo, tá? E a Luciana Cordeiro, ela diz o seguinte, eu vi uma radiestesista ensinar que podemos fazer um pêndulo até com uma agulha. É verdade? Sim, é verdade. Nós podemos fazer um pêndulo de vários materiais. Porém, para um uso mais profissional, para um uso mais eficaz e mais preciso, é importante se atentar a algumas coisas, né? Uma boa distribuição de peso, por exemplo. Um pêndulo de agulha, como o que você menciona, essa radiestesista mencionou, ele pode ser facilmente afetado por correntes de ar. Esse é um exemplo, né? Do que pode atrapalhar. Induzir as respostas equivocadas, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Francisco Damasceno, né? É você que promove o movimento do pêndulo. Vendo na velocidade duas vezes, isso fica bem claro, ok? Parabéns, Francisco. Você descobriu realmente o que a gente sabe desde 1900 e lá vai bolinha, ok? Radiestesia não é um processo místico mesmo. O pêndulo, ele não se movimenta sozinho, tá? Quando o pêndulo se movimenta diante de uma determinada resposta, um sim, um não, uma direção, o que ocorre é, eu capto a informação inconsciente, processa e é gerado um estímulo neuromuscular que imprime a movimentação no pêndulo. O que ocorre é que, na verdade, esse movimento, ele é inconsciente ao operador. Esse é o primeiro detalhe. E uma outra coisa, Francisco, que é interessante observar é que existe também um fenômeno de física também para você ver esse movimento de forma mais acentuada, ok? Que é bem simples. A partir do momento que o pêndulo está girando, se eu não fizer uma força muito grande para fixar minha mão, o próprio peso do instrumento também ajudará a movimentar um pouco mais ainda minha mão, ok? Vamos para o próximo, né? Sérgio, essa daqui é da Aniele Costa. Sérgio, adoro sua simplicidade. Radiestesia e radiônica sem rodeios. Eu tenho a ver um e a cada hora vejo como é fácil e poderosa essa ferramenta. Por que esse comentário está aqui? Para elevar a minha autoestima, pessoal. Basicamente. Muito obrigado, Aniele, pelo elogio. Como eu tenho críticas aqui também, eu também tenho elogios, ok? Aqui não dá para ver porque é um RZ, né? RZ, Dota. Me ajuda, meu pêndulo não funciona, ele fica vibrando. Veja bem, aquilo que nós ensinamos é basicamente uma introdução, no caso a radiestesia. Para você ter um pouco mais de segurança, saber como lidar com as dificuldades do processo, é interessante você procurar um bom curso de radiestesia, um curso que dê um suporte bom para o seu desenvolvimento. Nesse curso, você terá um instrutor apto a lhe auxiliar a vencer as dificuldades, ok? Por último, mas não menos importante, essa eu recebi por e-mail, uma história até bem interessante. Esses tempos atrás, alguém mandou um e-mail para mim com algumas perguntas, ok? E perguntas até de um nível técnico mais aprofundado e tudo mais. E como eu estava em processo de mudança e estava numa correria danada, eu acabei não vendo esse e-mail. Pois, algumas semanas depois, a pessoa me reenviou o e-mail e ela já começava assim, enviei um e-mail para o senhor, não obtive resposta, o motivo, não sei, ok? Então, já começou com uma cobrança boa, né? E aí a pessoa faz, refaz as perguntas, acrescenta ainda algumas informações e depois ela fala que ela perguntou para outros radiestesistas, mas as respostas não contentaram a pessoa e tudo mais. E aí ela fala, perguntei para fulano, me disse isso, ciclano, me disse... E o senhor, você, por sua vez, não respondeu nada. E agora vem a parte interessante, ok? Peço desculpas pela minha franqueza. Quando alguém pede desculpa por honestidade, franqueza, não sei o que, eu já fico preocupado, porque geralmente é uma pessoa que só é mal educada mesmo, tá? Peço desculpas pela minha franqueza. Mas, se novamente ficar sem resposta, chegarei ao entendimento que os papas da radiestesia não possuem conhecimento sobre os meus questionamentos feitos. Bom, o que eu fiz depois disso? Eu fui correndo responder para a pessoa e o medo que eu fiquei da pessoa chegar à conclusão que eu sou incompetente. Mas, na verdade, eu simplesmente respondi para a pessoa que eu não ia responder mesmo, tá? Se eu estiver vendo esse vídeo, eu não vou responder a sua pergunta, porque é muito indelicado o seu texto, ok? E eu não me proponho a ensinar mesmo pessoas através de e-mail, ok? Nunca foi a minha proposta, tá? E realmente eu sou bem resistente a responder textos que não contêm um mínimo de educação. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente eu quero fazer mais vídeos com algumas perguntas que as pessoas vão colocando aí nos vídeos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.